Ministério, Comércio e Indústria realiza feira, produto local e município Ermera. Vice-ministro de Comércio na Indústria, Augusto Júnior Trindade Hateten, feira-nê, ato promove produto local no comemora Louron Restauração Badala Ronulores em Rua. Feira-nê, Maca, ato comemora 22 anos e tem a restauração da independência idaneve, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro Russo para usar o âmbito de celebração no idaneve para ralar festeja para a comunidade de Sira, Laos e a Dilidez, mas em município de Rua. Então, no âmbito idaneve, estamos no Comércio e Indústria organizando feira e a território de Arantoma e nos setembro de Arantoma usa para o ensa ato com a promoção para a promoção do produto local no comemora Louron Restauração Badala Ronulores em Rua. E nós organizamos o tema central de Comércio e Indústria. A motocodame promove produto nacional e seda. Presidente da Autoridade do município Ermera, José Martino dos Santos Soares, explica feira-nê, foi oportunidade para a comunidade a promover o seu produto. A motocodame promove para a comunidade a conhece e não é oportunidade de ir aqui. Comunidade Valente Piedade e Desijos agradece tambem pilihola parte ia feira-nê, o defa-ansira-nê produtu. A motocodame promove para a comunidade a conhece e não é oportunidade de ir aqui. E nós vamos para a comunidade a participação e apresenta. E nós vamos para a promover o seu produto nacional e não é oportunidade de ir aqui. E nós vamos para a comunidade a comunidade a conhece e não é oportunidade de ir aqui. Nós vamos para a comunidade a conhece e não é oportunidade de ir aqui.